Eu fui atleta, joguei voleibol, né, joguei voleibol, tem essa péssima mancha no meu currículo, joguei no Flamengo, olha que vergonha, joguei no Flamengo, joguei na América, Tijuca, fui seleção carioca e eu tinha uma característica que era disciplina, cara, não tinha jeito, o cara falava assim, olha, são 500 abdominais, todo mundo ia embora e eu ficava lá fazendo os 500 abdominais, eu até hoje sou assim disciplinado, né, às vezes eu vou na academia malhar, o rapaz que passa, o personal que é amigo nosso aqui da igreja, ele não pode estar e passa pra mim por áudio, olha, são não sei quantos, não sei o que, não sei quantos, não sei o que lá, ele não tá lá vendo, eu posso dar uma enganadinha, mas a gente é tão trouxa, rapaz, eu não tô enganando ele, eu estou enganando a mim mesmo e é assim que a gente faz com Deus, a gente não tem disciplinas espirituais, a gente deixa de fazer as coisas e aí faz uma oraçãozinha muquirana, vai fazer um negocinho mais ou menos e acha que tá agradando a Deus, ó Deus, viste como eu fui fiel, como eu sou um cara disciplinado, fica ligado amigo, olha, Paulo falou pra Timóteo, dando orientação em 2 Timóteo 2.5, o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer as regras da competição, não tem jeito, amigo, quer caminhar com Jesus? Quem quer ir pro céu, levanta a mãozinha, você, 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 eu, todo mundo quer ir pro céu, mas a gente precisa estar obedecendo as regras, né, obedecer a Deus, amar a Deus, seguir um caminho, também não é bagunça, gente, existe a graça de Deus que é o favor imerecido, mas isso também não transforma a graça numa bagunça, né, então que você possa ter responsabilidade, disciplinas espirituais, ser educado, amar as pessoas, perdoar as pessoas, andar com o Senhor, de fato, é viver a teoria na prática, seja um atleta de Cristo, que você possa viver as disciplinas espirituais, o maior beneficiado é você.